Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar Ser feliz não é ter uma vida perfeita É usar os erros para ser sábio e aprender... E aí E aí E aí E aí